E aí, vale molecatinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, no vídeo de hoje é um vídeo pra nós trazermos uma informação bem interessante, uma das poucas informações que temos confirmadas relacionadas ao PES 2022, né rapaziada, que se apropor sobre gráficos, jogabilidade, tudo isso irá ser impactado diretamente com a informação que eu vou dar hoje pra vocês. Então, lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal, pra não perder mais nada que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, fechou? E vamos sem perder tempo, rapaziada, vamos pro vídeo. Bom, galera, vamos lá falar o que vocês querem saber relacionado a essa informação confirmada, na verdade, é uma das poucas informações que temos confirmadas em relação ao PES 2022, e é muito apropor, muito em relação ao motor gráfico do game. Porque uma das perguntas que eu tenho recebido mais nesses últimos dias, eu só fiz a captura de uma, mas muitas pessoas me perguntam porque a quantidade de consumidores que irão jogar nesse ano do PC é absurda, né rapaziada? É absurda, é claro, por questões óbvias, porque simplesmente o PES nesse ano para a nova geração de consoles terá uma grande melhoria, grandes modificações, e para a antiga nem tanto assim, né rapaziada? Inclusive o vídeo que eu trouxe essa semana, antes de ontem, se não me engano, falando sobre a possibilidade da modificação do motor gráfico, inclusive o motor gráfico para o PS4 e Xbox One não foi confirmado. Então dá uma olhada nesse card aí acima, que lá eu já falo pra vocês todos os detalhes de qual será o motor gráfico dessas plataformas. E é claro, a propósito disso, devido a isso, a antiga geração não ter grandes modificações, e a nova geração realmente ser o carro-chefe, e principalmente aqui no Brasil, os consoles de nova geração são um absurdo, né rapaziada? Dificilmente vocês hajam por menos de 5 mil reais, se você for comparar o Xbox Series S, que você haja facilmente por 3 mil, 2.700, mas aí também já não é muito viável, já que tem muito pouco de memória, os gráficos são limitados, e então é bem complicado, e levando em consideração o Brasil em si, os preços dos equipamentos e do mais, acaba se tornando bem mais viável montar um PC Gamer para poder rodar esses games, não só PES, mas outros jogos de nova geração. E muitas pessoas têm me perguntado, bom Manoelba, qual será o motor gráfico do PES para o PC nesse ano, né rapaziada? Levando em consideração que para a antiga geração está confirmado permanecer a Fox Engine para nova, a Unreal Engine, o PC realmente é o grande intermediário, que ninguém sabe ainda, pelo menos muitas poucas pessoas sabem qual será o motor gráfico levado para essa geração, levando em consideração que alguns anos atrás o PC já foi considerado pela Konami como Old Gen, ou seja, como antiga geração. Então se eu não me engano foi na versão 2017 que eles lançaram para o PS4 e Xbox One, versão nova geração, já com aquelas melhorias bem bacanas que nós já estamos acostumados, e para a antiga geração eles lançaram na mesma versão para o PC, então o PC sim foi considerado antiga geração, e a galera do PC está com aquele medo, né mano? De nesse ano mais uma vez isso acontecer, e a Fox Engine mais uma vez permanecer no PC, sendo lançado por mais uma vez um Season Update. Mas é claro que esse vídeo é para suprir a sua dúvida, você que irá jogar no PC, porque além de eu confirmar o motor gráfico que será elevado, também iremos trazer os requisitos mínimos prováveis que serão elevados para o PC. Então basicamente você tem que ter um PC para conseguir rodar o PS 2022 na sua melhor necessidade, né rapaziada? Então resumidamente, o PC sim, basicamente é confirmado, tá rapaziada? Ter sim a Unreal Engine para o PC, para as plataformas de computador. Então você que irá jogar o PS no PC, se você tiver um bom PC, fique tranquilo que você sim deve receber um jogo nova geração. Então isso é excelente, né rapaziada? Porque eu pelo menos ainda não comprei o PS5 por questões óbvias, eu não acho nem um pouco que vale a pena comprar aqui no Brasil, estou vendo outros meios que não consiga rodar o PS na nova geração, e eu acho sim que ter um PC é a melhor das alternativas. Então se levando em consideração que o PC terá Unreal Engine, é muito mais interessante rodar o PS no PC, porque além de ter um novo jogo de nova geração, vocês poderão completar o seu game com option files, com pets também que mudam a narração, mudam os uniformes, adicionam faces aos jogadores, então deixa tudo bem mais da hora, né rapaziada? Então isso já é muito mais, mas muito interessante. É claro que por ser um jogo de nova geração, muitas coisas irão impactar nisso, é claro, o preço será cobrado em um jogo de nova geração, se fosse o Season Updates, por exemplo, poderia vir muito barato, até gratuitamente, como será para o PS4 e Xbox One. O jogo sim, terá anúncio, terá dias de lançamento parecidos com o PS5 e o Xbox Series X, que eu pelo menos acredito que sairá um pouco depois do que para a antiga geração, por exemplo, então todas essas coisas irão impactar com o PC sendo next gen. Então isso é, pelo menos, uma excelente informação, né rapaziada? É muito bacana saber que o PC será a nova geração por esse ano. É excelente, né rapaziada? Principalmente para a galera que irá jogar o PES no PC. É claro que além disso também vocês querem saber se o seu PC será possível, será potente o suficiente para conseguir rodar o PES no mínimo, né rapaziada? No mínimo para vocês conseguirem ter uma jogabilidade bem bacana, agradável e conseguir se divertir com o game. É claro que esses não são os requisitos para o PES 2022 em si, porque ainda não sabemos quais são as configurações do jogo, como é que o jogo irá funcionar, mas sim, era um jogo bem parelho que utiliza o mesmo motor gráfico que será utilizado no PES 2022. O nome do jogo é The Medium, né rapaziada? Então basicamente esses são os requisitos para você rodar The Medium no PC, o jogo da nova geração, um jogo que é sim considerado nova geração com Unreal Engine, né rapaziada? E é claro que pode servir, é claro, como referência para as pessoas que vão jogar o PES 2022 no PC. Então basicamente as suas configurações devem ser muito parecidas com essa, levando em consideração que esse outro game que também requer esses mesmos requisitos é de configurações bem parecidas. Nova geração com o mesmo motor gráfico e para PC também. Então olha, dá uma olhada aí, tira um print e tente montar um PC com configurações parecidas ou superiores, que aí sim você deve rodar o PES 2022 tranquilamente, tranquilo? Bom rapaziada, o vídeo de hoje basicamente foi esse, foi bem curto, foi só para trazer essa informação que era pedido de muitas pessoas, querer saber sobre essa notícia, querer saber sobre essa informação, tirar essa dúvida e eu tenho certeza sim que supriu muito a necessidade de muitas pessoas que vão jogar o PES 2022 no PC. Se você está pensando em comprar um PS5, um Xbox Series X só para rodar o PES 2022, eu recomendo sim que você comece a olhar com mais bons olhos, olhar com mais carinho em montar um PC para conseguir sim absorver ao máximo do que o PES 2022 terá a oferecer, levando em consideração que o PS4 e o Xbox One serão sim antiga gerações, esses update e aquelas versões mais capadas que vocês já estão ligados. Bom rapaziada, eu fico por aqui, lembrando, clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve no canal para não perder mais nada, até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de